Aí quem vencer avança para as semifinais, empate, vai para os pênaltis, autoriza, Leonilson Fernandes Trigueiro, vamos juntos por aqui, pelo lado esquerdo o CRB, tenta trabalhar curtinho, chegando agora para os pés do Jorginho, bom levantamento, toque! Coloca mais adiante com o Jorginho, boa abertura pelo lado, formigo, cruzamento, ela passou por baixo, a sobra do Hereda, o CRB pressiona, aí o Hereda para cima do Evandro, traz para a perna direita, leva mais para o fundo, o Evandro trava, hashtag nossa lembra, olha o Hereda, pinta o cruzamento, colocou na área, e aparece o Jorginho, cara, cara, batida! GOOOOOOOL! É do Galo! Jorginho! Para inaugurar o placar no estádio Rei Pelé, o Leonilson está esperando a checagem do hábito de vídeo, o torcedor do Galo comemora, fica ali apreensivo, mas... Agora, me desculpa te cortar, é uma vergonha, uma demora dessa para confirmar uma bola no braço que nós vimos aqui, já na primeira repetição, desculpa! Né, tá marcado ali o toque de mão do Jorginho, mas a gente não pode ter uma demora como essa para um lance tão claro! Vamos ver esse levantamento, bola fechadinha, tem um toque na trave, olha a sobra! Acabou colocando para fora o Anselmo Ramon, que chance teve agora o CRB, primeiro uma bola que beijou o travessão do goleiro Dalton, e depois ela acaba sobrando para o artilheiro da equipe, 13 gols na temporada, quando você vai rever, olha, o toque de cabeça, a bola beija o travessão, e na sequência o Anselmo Ramon pegou de bate pronto, e ela... Aqui mais na frente o Ereda, dentro do domínio, aí no bate e rebate, levou a melhor para cima do Evandro, olha o CRB para o Anselmo, deixou passar a batida, Dalton! Olha só a tentativa por ali do Formiga, bola lá na frente para o Gegê, olha o cruzamento, teve desvio, Helder, Dalton! Defisaça do Dalton! Campeão e conquistou o acesso com vitória na temporada passada, né? Já jogou com o Dalton na temporada passada o Gegê. Olha a sobra do CRB, tentou a batida para dentro da área, o Anselmo Ramon, o Helder, Dalton! Gol! Estamos indo para os pênaltis, para conhecer o primeiro semifinalista da Copa do Nordeste, Gegê, atrasando para o Falcão, termina o jogo em Maceió, Alagoas! Zero o CRB, zero para o Botafogo! Silva aqui, está autorizado, vem o Endelomar, na canhota, bateu! Gol do Botafogo! O Endelomar, bateu o Galo, Anselmo, a batida, gol do Galo! Lá no cantinho esquerdo, o Dalton, pegou em julho do ano passado, vem o Pipico, na perna direita, no gol o Matheus, bateu o Pipico! Matheus! Caiu no canto direito, para fazer a defesa o Matheus Albino! Inspira fundo o Gegê, vem na caminhada, pegou de perna esquerda, a batida, gol! Gol do Galo! Vem Lennon, na perna direita, o Botafogo com ele, bateu! Gol do Belo! Uma bomba do Lennon, hein? Cobrança, partiu o Falcão, Dalton no gol, Falcão bateu, está lá dentro! Gol do CRB! Mais um jogador aí que vem para a cobrança, mais um canhoto do Botafogo, o Alinho com paradinha, bateu! Golaço! Gol do Belo! Um desses pênaltis, vem a batida, nossa senhora, que golaço! Matheus Ribeiro, na gaveta, acordando a coruja em Maceió! Quatro gols convertidos, o CRB está a um gol de conseguir uma vaga para a semifinal da Copa do Nordeste, Amanda! Júlio Rusch respira fundo, Matheus Albino no gol, Júlio Rusch bateu, Matheus! Matheus! O CRB está nas semifinais da Copa do Nordeste! O time regatiano mantém as chamas acesas, vivas, para buscar o título da maior competição do primeiro semestre do futebol brasileiro!